Olá, queridos rapaz, bom dia para você que está comigo aí na fé. Estamos mais uma semana abençoada, hoje domingo, dia 25 de fevereiro de 2024. Graças a Deus, chegamos a mais uma manhã abençoada, externando a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. De hoje até o próximo domingo, a gente começa mais uma campanha pela manhã. A campanha, ou tudo ou nada. Isso mesmo, você vai estar orando, ou tudo ou nada. É a semana de milagres aqui, através do nosso canal. Queridos, a Bíblia relata no livro de Tiago, capítulo de número 4, e o versículo 10, a seguinte expressão. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. A Bíblia nos orienta que, enquanto você não entregar tudo, não humilhar-se diante de Deus, humilhar aqui é no sentido de você se entregar por completo. Entender que suas forças são limitadas, que você não pode chegar em lugar nenhum, se não for a mão de Deus, para te fazer chegar. Tem gente que não entendeu isso ainda. Enquanto você não entregar todo o teu coração, Deus não se manifestará por completo na tua vida. Por mais que você pense que Deus se manifesta, que há milagres, mas não há. Por que a gente determina a hora e Deus dos céus se levanta? Por que você se entrega a Deus? Por que você tem atitude com o reino? Há pessoas que muitas vezes não têm atitude, ou às vezes faz, mas não faz por completo. Por que que esses dias eu falava que, num desafio que eu lancei, mais de sete pessoas entraram, e seis pessoas eu podia receber, que tiveram êxito diante de Deus? Porque compreenderam que é tudo ou nada, ou eles fazem e recebem, ou não faz e não recebe. Com Deus é assim, com Deus é desse jeito. Eu quero orar, quero buscar, quero pedir, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que buscar Deus, eu quero algo de Deus, eu tenho que buscar com humildade, eu tenho que fazer a minha parte. Você acha que Deus é meu pai, ele vai se voltar para me ajudar se eu não fizer nada? Você acha? Se eu não pedir, se eu não me implorar, Deus sabe o que eu preciso, e por que que ele não faz? Ele não faz porque você tem que se humilhar diante dele. Humilhar-vos diante de Deus. O que é que é se humilhar? Dizer que você não tem condições de fazer. que as tuas forças são limitadas, mas Deus vai te tornar mais do que vencedor. É Deus quem faz você ser mais do que vencedor, não é você por si só. Se eu por si só pudesse vencer, eu não precisava de Deus. É assim ou não? É desse jeito ou não é? Você está entendendo? Eu tenho um Deus que é um pai, mas ele só me atende quando eu busco ele, quando eu me humilho diante dele. É assim que Deus faz os milagres na vida das pessoas que se humilham. Ou tudo ou nada. Ou você dá tudo ou você não dá nada. Quem dá tudo recebe tudo, quem dá nada recebe nada. Deus não aceita migalhas, porque ele não dá migalhas a ninguém. Você precisa abrir seu coração e dar tudo para que Deus se manifeste na tua vida. Por que que as pessoas têm sucesso quando agem? Quando tem uma ação de fé e muitos tentam e não conseguem nada. Não sai do lugar. Humilhai-vos diante da mão do Senhor e ele vos exaltará. A humilhação diante de Deus torna você grande no mundo. Torna você grande na sociedade. Torna você valente. Se você entender isso, essa semana, até domingo que vem, vai ser uma semana que vai mudar a tua vida, a tua história. E você vai começar a crescer na área financeira e ser muito abençoado em todas as áreas. Amém? Deus é fiel. Eu quero que você ore comigo diante desta campanha que começa hoje, todos os dias às sete da manhã. Pai querido e amado, ou tudo ou nada. Quando eu dou meu tudo, Senhor, o milagre acontece. Quando eu dedico tempo para a tua obra, quando eu dedico meus minutos de oração, ginjum, o Senhor começa também dos céus. Dá tudo para mim. Meu Pai, eu te apresento as vidas que aqui estão, as pessoas que estão chegando, as pessoas que acreditam, que têm fé, que lançam no teu reino. Sementes são lançadas diariamente. Vai abençoando o teu povo. Vai abrindo portas. Senhor, vai tomando a frente desta mulher, deste homem, deste jovem, desta pessoa, meu Pai, que está orando comigo agora, nesta manhã abençoada. Em nome de Jesus, eu declaro que a vitória é nossa. Em nome de Jesus, eu declaro que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, eu declaro que as portas vão se escancarar quando ela der tudo. Tudo, meu Pai, que eu digo, é dedicar o tempo, é abençoar a tua obra, é fazer com que o teu nome seja glorificado cada vez mais, por intermédio da fé dessa pessoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, eu recebo e eu agradeço. Amém? De hoje até domingo que vem, estaremos apresentando esta campanha em nome de Jesus. Fica na paz e que Deus te abençoe poderosamente no nome poderoso de Jesus Cristo. Ou tudo ou nada, de que eu creio, eu recebo, eu agradeço.